Olá, pra você que é assim como eu joga Dragon Ball Z do Cabelo Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez pra falar aí sobre a parte 2 do oitavo aniversário Que está pra chegar na versão global E para isso eu irei tomar como base aqui a versão japonesa, né? Pra gente relembrar aqui o que teve nela Já que na versão global a gente ainda não recebeu tudo, né? Tá só começando ainda a receber algumas informações Então vamos relembrar aqui, beleza? Então aqui na parte 2 a gente vai ter o retorno de alguns eventos Como vocês podem ver aqui, o evento do Android 13 Alguns eventos do Dexteam Z Area Teremos novos estágios aqui Pros eventos que chegaram agora, como por exemplo Esse aqui do Dragão Maligno, né? E novos eventos aqui de história também Novos estágios aqui que chegaram, né? Também teremos novo estágio aqui do Infinity History Então bem mais Dragonstones aí Vem mais Dragonstones pra gente, né? Pra gente poder juntar E quem sabe até gastar se você não conseguiu Alguns dos personagens principais aí do aniversário Então vocês vão ter mais chance aí de conseguir mais Dragonstones aqui nessa celebração também Então tem alguns eventos aqui, beleza? Mas o grande atrativo aqui dessa celebração Ah, e um detalhe Aqui temos também mais missões, né? Na parte 2 aqui do aniversário Lembrando que aqui teremos mais tickets Pra gente fazer summon no banner de LR garantido Lembrando que a gente vai poder fazer uma summon gratuita No banner de LR garantido No final do aniversário Então na parte 1 recebemos um determinado de tickets Na parte 2 vamos receber mais tickets E na parte 3 vamos receber o restante Pra poder fazer summon no banner lá de LR garantido Então Se você ainda não juntou os tickets aí Faça isso, né? Pra não perder a chance, né? Beleza? E mais Como eu tava dizendo aqui O principal atrativo da celebração São os Easy A's do Goku Super Saiyajin LR E do Goku Blue Kaioken E os banners da segunda parte aqui De Legendary Carnival Então vamos relembrar aqui, ó O bannerzinho Então temos o banner do Gohan Criança, né? Lá da versão Saga Saiyajin Que tem a introzinho lá Com a abertura do Do Dragon Ball Z Então aqui temos o Gokuzinho, né? E aqui a estrutura do seu banner Lembrando que é um banner de Legendary Carnival E a exemplo do aniversário Ele vai ter os tickets também Então se você Aqui Ah é São esses tickets Rainbow aqui Então a gente junta, né? Esses tickets aqui E pode ter a chance também de 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 fazer summon Então tem esse detalhe aqui Importante Eu achava que tem que fazer summon No banner aqui Mas não São esses tickets Aqui que a gente vai juntando Aqui nas missões Bem bacana E a gente vai poder ter a chance De conseguir esses personagens também Pelos tickets, né? Já que Não é obrigado a gastar Dragonstones Então aqui temos a estrutura do banner Vamos só relembrar aqui, né? Temos o O Cooler LR Que é um excelente card O cardzinho da celebração Do downloads Da última celebração Do downloads Temos esse cardzinho Do Frieza aqui Que eu acho que é um cara Até interessante Eu não lembro muito bem Das habilidades dele Mas Pelo que eu vi aí Eu acho que ele é um card Bem Bem interessante Tem Esse cardzinho aqui Do Vegeta É Que eu tenho ele E é muito bom Ele tem transformação Pra macaco gigante Então Ele ajuda bastante Em eventos difíceis Então é um card Bem interessante Tem esse cardzinho aqui Do Goku e Piccolo Da saga Saiyajin Eu não tenho ele Eu tenho a outra versão dele Que eu acho que Aqui não tá Mas é a versão Int dele, né? Mas esse card aqui É bem interessante também Tem o card do Goku Do Gohan e Kuririn Da saga Frieza lá Tem o Trio GT Que tem X-Team Zowie Que é um card muito bom Inclusive E aqui tem cards Não exclusivos, né? Card do Kiabi ali Do Piccolo Esse Piccolo aqui Veio no banner do Frieza Lá da celebração Do downloads Se não me engano Esse Gohanzinho aqui Enfim Então tá aqui A estrutura do banner A estrutura mais modesta Em relação ao banner Do aniversário, né? Então tá aqui E aqui temos a estrutura Do banner do Goku, né? O Goku que é exemplo Do Gohan tem A introzinha também Só que no caso aqui É com o tema Da abertura Do Dragon Ball Kai Então É um intro bem bacana Uma das mais bonitas Que eu achei aí Do jogo até hoje E aqui temos a estrutura Do banner dele também Fazendo uma contraparte aqui Com o banner do Gohan Então temos o O Goku Super Saiyajin Tec, né? Que é um card interessante Que foi muito utilizado Aí nos eventos De Red Zone Ele sempre tava presente aí Temos o Goku e Gohan Tec O Goku Kaioken Esse cara aqui Eu não tenho Na verdade Nenhum deles aqui Eu tenho E Eu não posso Falar muito dele Porque Eu não testei Eu não tenho Eu não tenho ele Mas eu acho Que ele É um card bem interessante É exemplo do Vedita Tem esse Vedita aqui Que tem a troca, né? Exchange Pro O Goku Lá na saga Freeza, né? Os Amas Que eu tenho É um card até interessante O Cell É um card muito bom também Que você vai Estimizar o Eki E Os cards não Exclusivos aqui Interessante esse Goku Macaco Gigante aqui Também aqui Enfim Então tá aqui a estrutura Também do Do banner do Goku, né? Que É exemplo do outro, né? É bem modesto Comparado com Os Banners do Aniversário Que foram bem mais Pomposos, né? É exemplo do outro banner, né? Nós temos também A chance aqui Com esses Tickets Aqui, então Bem bacana Acho que eles vão Liberar esses Tickets aqui Agora na parte 2, né? Pra tentar Se não me engano Eu acho que Nos Banners do Aniversário Vão ter também Não sei Agora eu confesso Que eu não lembro Mas Aqui como eu disse, né? Eu não aconselho vocês A gastar Dragonstones aqui Tendo em conta Tendo em vista O que Vamos ter Daqui pra frente, né? Celebração do downloads Temos Tona Bata Enfim Então aqui eu aconselho vocês A gastarem só Os tickets aí Pra tentar A sorte de vocês Beleza? Então aqui Como eu falei, né? Temos A parte atrativa Do aniversário, né? Que é A Dua Doca Festival Aqui De Legendary Carnival E o X-Times Awakened Desses dois carinhas Aqui E o mais legal Que eles já Já tem data Prevista pra chegar Então Vocês podem ver ali No dia 20 de julho Daqui a alguns dias Eles vão chegar Na versão global Pra A gente poder Evoluir eles E não só isso Nós temos também Outros cardzinhos aqui Que estão pra chegar No caso Cards que já existem São os dois cardzinhos Free to play Aqui No caso O Mr. Satan Físico, né? Que vai receber Doca Nawaken Ele vai receber Doca Nawaken Pra essa formazinha Aqui E O Babidi Ele finalmente Vai receber A forma LR Esses dois cardzinhos Aqui Eles vão chegar Hoje Às 9 horas Como vocês podem ver ali No dia 17 de julho E só pra não passar batido Vamos falar aqui Um pouco sobre eles Então Sobre cada um Então eu vou falar Começando aqui Pelos cards free to play Então do Mr. Satan Lembrando também Que também vai receber X-Times Awaken Só que no caso Na parte 3 É exemplo do Babidi LR Também Então Eu vou aproveitar aqui Relembrar as suas habilidades E já falar Com o X-Times Awaken Então eu vou falar Na outra Na forma anterior Porque não vale a pena Então Só relembrando aqui Como é que ele vai ficar Com o X-Times Awaken Então Ele é um líder 77% Da categoria Earthbred Fighters Então 3 de Ki E como eu disse 77% de Vida Ataque E defesa E ainda É um suporte Ele é um líderzinho De tipo 50% Do tipo Dele Que no caso É o tipo Físico No seu Super Ataque Ele tem um massivo Aumento de defesa Por um turno Esse aumento de defesa É de 100% O louco E ele tem alta chance De aumentar Massivamente O seu ataque Por um turno Que é de 50% De chance E causa Supreme Damage Ao inimigo Na sua passiva Ele de cara Ganha 200% Ou seja Vai acumulando Ele acumula Ali no super ataque E ainda ganha Aqui na sua passiva Ele ganha aqui 200% E alta chance Essa alta chance Aqui é de 50% Uma boa chance De Causar um debuff No ataque Na defesa Do inimigo Em 20% De todos os inimigos Então enfraquece Toda a galera Aí Um personagem interessante Para Super Barrow Barrow Em geral E ele ganha 150% De ataque Ao performar Um super ataque E ganha 2 de ki E 50% De ataque E defesa E sela O ataque Dos inimigos Do inimigo Quando ele tiver Um aliado Da categoria World Tournament Ou um inimigo Se tiver um inimigo Dessa mesma categoria E ele tem Alta chance De lançar Um super ataque Depois de Causar o debuff No inimigo Então ele tem Essa habilidade Também De Adicional Aqui Que no caso É de 50% Também Né É 50% Também Então boas chances Aí E ele ainda Performa Um crítico Ou seja Ele Ele pode Selar E ele ainda pode Dar um crítico Aqui Quando O ataque Do inimigo É sei lá Então ele sela O inimigo E Ele dá um crítico Né Se ele der um adicional Então aqui Se for No caso aqui Acho até bacana Você investir Em adicional Apesar dele ter Adicional Investido Embutido ali Na sua passiva Então pode ser interessante E ele tem Alta chance De reviver Isso aqui É muito bom Eu não lembrava Que ele tinha Revival Então Ele Tem Alta chance Aqui no caso Aqui é de 50% De reviver Então Você morre Na batalha E ele revive Recuperando 50% Da vida Porém Só pode fazer isso A partir do Sexto turno Da batalha Então Em Barry Road Eu acho que Vai ser mais difícil De ele fazer isso A não ser que você use Um time Que Seja mais modesto E a batalha Se prolongando Né Mas Pra mim não vale a pena Eu não acho que vale a pena Você se estender Nesse tipo de evento Mas eu acho que Em Red Zone Ele pode ser Até bem útil Eu acho que Em alguns eventos Ali Não os mais difíceis Mas em alguns ali Eu acho que ele pode ter Uma certa Utilidade Então tá aqui O Mr. Satan Com o X-Team Zawake Lembrando que o X-Team Zawake Dele vai chegar só Na parte 3 Do aniversário E temos também O cardzinho aqui Que chamou Bastante atenção Né galera Né Esse cardzinho Free to play Do Babidi Que ele muda Pro Majin Vedita Também Então aqui Ó Ele tem a troca Né Ele faz a troca No caso O Babidi Ele possui Né O Vedita E aí a gente Passa a controlar O Majin Vedita Então Cardzinho bem interessante E ele também Vai receber X-Team Zawake Que é o exemplo Do Mr. Satan Na parte 3 Na sua líder skill Ele é um líder 120% Na categoria Irruma de Diz Dando 3 de Ki E 120% Ataque e defesa Pra E vida Pra essa galerinha aí E ele tem Dois super ataques Né Como é o cara De LR Então no seu super ataque Normal De 12 de Ki Ele tem um grande aumento De defesa Por um turno Que no caso aqui É de 50% Um bom aumento E Causa Mega colosão Do MJ inimigo Com alta chance De stunar Então olha aí Que interessante 50% também Por dois turnos É cumulativo É cumulativo É meio que Cumulativo Né Então bem interessante Pra evento De super bad road Pode ser muito bom Aliás eu confundi Ele tem alta chance De selar O super ataque Que no caso É de 50% É no seu super ataque E no ultra super ataque Ele tem um grande aumento De ataque e defesa Por um turno Que é de 50% Eu vi ali Causa mega colosão Não lembro E tem alta chance E tem alta chance de stunar o inimigo Então você pode escolher aqui Se você vai selar Ou se você vai stunar o inimigo É um card bem versátil Eu acho interessante O card ser assim E na sua passiva E na sua passiva Ele ganha 140% de ataque e defesa 3 de ki Assim que entra na batalha E ele é um suportezinho Pra classe extreme Dando 30% de ataque e defesa E tem Olha que interessante Alta chance De esquivar Dos ataques inimigos Incluindo super ataque No caso aqui Essa alta chance É de 50% Uma boa chance Então Só na prática Pra gente saber Mas Na teoria aqui É bem interessante Quando tiver um Um inimigo da classe super Então A gente lutando contra Casas da classe super O que não é problema nenhum Já que tem muitos casos no jogo Então ele tem essa possibilidade Essa boa possibilidade De esquivar E ele dá 2 de ki E ainda Dá uma chance Uma chancezinha De 10% Pra os aliados Da classe extreme De performar Um crítico Bacana Eu acho interessante Esse tipo de suporte Eu não lembro Qual card que tem Esse tipo de suporte aqui Confesso que eu esqueci agora Se você souber Deixa aqui nos comentários Beleza E Ele ganha 40% De ataque e defesa Quando performa Um super ataque Quando tiver Um Inimigo da classe Extreme Então interessante Aqui ó Porque Ele tem habilidades Também Tanto pra classe super Como pra classe extreme Então Bacana demais E aqui tem A stand by skill Habilidade nova Que chegou no aniversário Que ele faz Ele faz a troca Por 5 turnos Ele pode dar Um orb De ki Pra todos os aliados Então acho que Os aliados Quando a gente vai Selecionar lá Os orbs lá A gente ganha Um de ki Extra Acho que esse é o efeito Aqui da stand by skill Beleza Interessante Pode ser ativado A partir do 4º turno Da batalha E aí Ele troca Pro Madin Vedita Então tá aqui ó Então ele troca Pro Madin Vedita Beleza Aí no super ataque Ele não tem super ataque Ele não ataca né Na verdade Ele não ataca Então Exemplo dos casos Do aniversário lá Ele também fica Impossibilidade Impossibilitado De atacar E aí Ele ganha 3 de ki 150% De defesa Ele vai acumulando defesa Assim né Ele ganha mais 100% ali Quando recebe um ataque Com um orbs de ki De 12 ou mais E ele reduz o dano Recebido em 40% Quando A medida que você vai aumentando Os orbs de ki A medida que você vai conseguindo Mais orbs Então quando você consegue 12 12 de ki Ali Na barrinha lá Que vai ir preenchendo Ele ganha 100% de defesa Se você preencher com 15 ou mais Ele reduz o dano Em 40% E ele restaura O HP em 10% Quando você Conseguir 18 de ki Ou mais E ele ganha mais 300% De ataque É... Pra dar O ataque final Bom e aqui Aí temos aqui O finish ataque dele né Que são 2 E aí depende né Vai depender De quantas orbs Você conseguir ali Se você conseguir 29 Você vai dar o primeiro ataque ali E se você conseguir 30 Você dá o segundo Então Os efeitos aqui São o mesmo Ele ganha 15% Nos dois Então não tem nada a ver Aqui só muda mesmo a A animação ali Do ataque Então bem legal Aqui pra um card Free to play Ficou excepcional Tô bem ansioso A galera gostou muito Das animações dele Então bem legal E agora vamos falar Do X-Team Zawake Dos cards principais ali No caso do Goku Blue Kaioken E do Goku Super Saiyan LR Vou começar aqui pelo Goku Blue Kaioken Então Começando aqui pela sua Leader Skill Ele é um líder 170% da categoria Representante do Universo 7 E Universo Vovó Saga Passa a ser 170% pra tudo Na sua passiva Ele ganha 159% De ataque e defesa E tem guarda ativa Contra todos os ataques E lança ataques Adicionais Com alta chance De ser um super ataque Quando tiver Um aliado da categoria Universo Vovó Saga Atacando no mesmo turno Ou Um inimigo da categoria Universo Vovó Saga Por 5 turnos Após o início da batalha Ele ganha também 10% de ataque E defesa Quando Por ataque recebido Podendo chegar Até 59% E Ele ganha Mais 59% Em ataque Isso é tudo Cumulativo Quando performa Um super ataque Ele ganha mais 59% Em ataque E ataque efetivo Contra todos os tipos Se tiver com 59% De vida Ou menos Quando lançar O super ataque Então tem que ter Esse requisito Aqui Então a medida Que você vai Enfraquecendo ele Ele vai Enfraquecendo Na questão Da vida Ele vai Ficando mais forte E no seu Super ataque Ele tem um grande Aumento de ataque E um aumento de defesa Por um turno E causa Imense damage Ao inimigo Então agora ele passa A ter um aumento de defesa E aqui temos O Goku Especial de LR Jankidama Também vai receber X-Times Away Que é na parte 2 Agora E tem um detalhe Porque ele é Um excelente parceiro Para os Z-Boys Vocês podem ver ali Ele compartilha 7 links No total Com eles Então Card muito bom Com O O GT Boys também Mas no caso aqui Tem que usar A Standby Skill Que é um pouco mais complicado Mas no caso ali Do Z-Boys Ele é um ótimo parceiro Então Tem esse grande destaque aqui E Vamos ver aqui Como ele melhorou Ele tem Ele agora passa a ser Um líder 150% A categoria Super Saints Então Melhorou um pouco Mas não é essa A escolha toda Então Na questão da líder Skill Ele não se destaca tanto Na sua passiva Ele ganha 159% Em ataque e defesa E Ele muda Aleatoriamente Um certo tipo de Orb Para Orb Ramble E obviamente Que ele vai se beneficiar Porque ele ganha 2 de Ki Por Orb Ramble Obtido E ele ganha 10% de ataque E defesa Por Orb Obtido E por Aliás A categoria Super Saints Atacando no mesmo Turno Ele ganha 77% De ataque e defesa Por Ki Obtido Por Orb De Ki Obtido E ele tem chance De performar Um crítico Em 7% E reduz O dano recebido Em 7% Por Orb Ramble Obtido Então Ele muda o Orb Para se beneficiar Então bem bacana Aqui O cardzinho Do Goku E ele tem 2 super ataques No super ataque De 12 de Ki Ele tem um grande aumento De ataque e defesa Por um turno E causa colossio damage Ao inimigo No outro super ataque Ele tem um grande aumento De ataque e defesa Por um turno E causa um mega colossio damage Ao inimigo Reduz o ataque e defesa Do inimigo Celo super ataque Então Agora ele passa a ganhar Defesa Então Muito bom O cardzinho do Goku Então estou bem ansioso Para testar ele Com os meus Z-Boys Bom galera Então está aí Um pouco Do que vai rolar Da parte 2 Do aniversário Então Fiz um Um pequeno lembrete Lá da Na versão japonesa E aproveitei aqui Para falar O que nós já temos Aqui disponível Na versão Global Então Hoje vamos receber Essa melhorazinha Aqui Dos cards Free to play E no dia 20 Vamos receber O outro upgrade Aqui A respeito Dos banners De Legendary Summer A gente não tem Previsão ainda Pelo menos Quando eu gravei Aqui o vídeo A gente ainda não tem Informação de quando Vai chegar Mas Nos próximos dias A gente vai Descobrir Beleza Então se você curtiu Aqui Essas novidades Se você curtiu Aqui o vídeo Do canal Está curtindo Os vídeos Aqui do canal Deixe seu like Compartilhe aí Com a galera E se você é novo Aqui no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva E ative as notificações Para não perder Os próximos vídeos Eu vou ficando Por aqui Falou